Vai, Laís na pista Vai, Laís na pista Desce nada, hein, minha filha Ih, de boca Caralho, caralho Aê, desceu Vai o próximo, hein Bora, bora, Guilherme Próximo tombo Guilherme e Gabriel Vizinho, ó, de cima U na pegada, é agora U na pegada, é tombo Bonita Vai lá, no kit é fácil Daniel Teixeira de mochilão Daniel Teixeira andando Decepcionando a galera Olha a corrida, mudou de perna Que isso, hein Pedalou, pedala, Robinho Olha, dois, agora descida dupla Tombo Eu vi tombo Marcão não levantou Parou Parou Parou, por quê, meu filho Sem graça, sem graça Ai, liga pra sua mãe e avisa Que ela tá descendo na neve Vai, deixou a freada aqui também, Cabo Renato Vai, tá chegando Aê, de quatro, hein A Cabo Renato Napoleão perdeu a guerra assim A freada, a freada Olha a freada A galera saiu te cagando Vamos falar baixo Ê, Cabo Renato